A primeira infância é a fase mais decisiva para o desenvolvimento integral do ser humano. No período do nascimento aos seis anos, a criança que recebe o estímulo adequado vai descobrindo o mundo e adquirindo a linguagem, a compreensão do ambiente onde vive, desenvolvendo a memória e a atenção. Nessa fase, o cérebro se mostra extremamente maleável aos estímulos. Constrói cerca de 90% das conexões, formando as estruturas que auxiliam a capacidade de aprendizagem. Estudos mostram que quando se investe corretamente nesta etapa da vida, se garante um futuro saudável para a criança e a sociedade recebe os benefícios. O deputado Dr. Zacarias Calil, do União Brasil de Goiás, presidente da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância, destacou a importância desse período. Nesse período, o desenvolvimento cerebral ocorre a uma velocidade incrível. As células cerebrais podem fazer até mais de um milhão de novas conexões neuronais a cada segundo. Uma velocidade única na vida. Essas conexões formam a base das estruturas que dão sustentação à aprendizagem ao longo da vida. É quando aprendemos as habilidades emocionais, cognitivas e sociais. Desenvolvemos nossa capacidade intelectual, apetidões e competências com maior facilidade. A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco e vice-presidente da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância, falou que em 2016, o Brasil deu um grande passo em direção à proteção integral das crianças com a aprovação do marco legal da primeira infância. Mas há desafios a vencer. Nossa taxa de mortalidade, por causas evitáveis, vem caindo, é verdade. É de 13,8 a cada mil crianças nascidas vivas. Mas ainda está longe da taxa de países desenvolvidos, que gira em torno de 5 a cada mil. Avançamos e muito na promoção da segurança alimentar. Mas segundo o Observatório de Saúde na Infância da Fiocruz, em 2022, o Brasil registrou 2.754 internações de bebês menores de um ano por desnutrição. O desafio da alimentação e da segurança alimentar existe. Edson Ferrari, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, cobrou dos governantes a inclusão no orçamento de previsão de políticas públicas destinadas à primeira infância. O lugar de criança é no orçamento e o Estado tem sido negligente com isso. Recente pesquisa feita por um órgão de comunicação, 17 estados brasileiros, 17 estados brasileiros, ou seja, a maioria não tinha a citação primeira infância em seus orçamentos, nenhum dos 17. Doze falavam rapidamente sobre isso. Então, o Estado brasileiro tem que deixar de ser negligente. Eu acredito que os tribunais de contas poderão ajudar em função da capilaridade. Mas a sociedade brasileira que tem essa dívida com os nossos pequenos. Mariana Luz, da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, ressaltou que a primeira infância precisa ser um elo de combate às desigualdades, para que, de fato, possa haver uma transformação e reduzir as diferenças no nosso país. Cito ainda que o caminho passa pela implementação dos programas e leis já existentes. Que a gente também traga a implementação como foco de todos os avanços normativos que já tivemos do ponto de vista desse arcabouço legal. Que a gente consiga olhar para a implementação, olhar para a prática, trazendo para os planos de ação, para o orçamento, para a avaliação, para o monitoramento, para as melhorias contínuas, porque não é isso só que as nossas crianças merecem. É isso que elas têm o direito e a responsabilidade de garantir esse direito é de cada um de nós. Para a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, a valorização da primeira infância começa com a garantia da maternidade segura. O primeiro passo para a criança ser incluída numa rede protetora, que seja não só dos pais, mas também da sociedade. O povo que cuida de suas gestantes, que cuida de suas crianças, que valoriza e protege a infância, que dá condições para que todos se desenvolvam, torna-se uma sociedade inclusiva, que dignifica, que zela pelo seu próprio amanhã. E é isso que nós todos aqui queremos. Apenas dignidade para as crianças desse país. Apenas dignidade para a primeira infância. Apenas dignidade para a primeira infância. Apenas dignidade para a primeira infância.